Essa é pra todos os namorados deste país, namorados e namoridos. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior, do mato, da caatinga e do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não saio, eu quase não sei de nada. Eu sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a ex. Segura o forró, menino. É mês de São João, Santo Antônio e São Pedro. Vamos embora, Flavio! Solta o fole, Samponeiri! Vai! Estão indo ao acordão, Flavio Augusto. Puxa o fole, Estão indo. Estão indo ao monstro. Estão indo ao monstro. Estão indo ao monstro. Eu quase não saio, eu quase não sei de nada Eu sou como um rei desgarrada Nessa multidão boiada caminhando a mim Jota, fora! Ha, ha! Oh! Vai cá! Vamos sim, bora! Que maravilha, obrigado Toninho Obrigado Flavinho, obrigado a vocês Obrigado Lázio Bom dia minha gente Está entrando no ar agora para valer o programa Nossa Terra Hoje nesse dia tão especial O dia dos amores O dia dos namorados, o dia dos namoridos E a gente começa cantando A gente não podia num dia como esse Que eu acho que o dia do namorado e dos namoridos Devia ser todo dia o caba tinha que namorar Né Flavinho? Com certeza Namorar com a sua namorada Não perda tempo não Vamos namorar com a sua esposa Porque se no dia que o caba começa a achar a esposa dele feia Tem um outro achando bonito Bonita, aí pronto Aí você dá sua Aí complica E a gente dedica o programa exatamente a esse dia Este programa que é uma preocupação Minha e da nossa TV Com a nossa cultura Com a nossa terra Mostrando os trabalhos da nossa gente Aqui toca forró Aqui toca valsa Aqui toca violino Aqui se conta história Aqui se traz escritores Aqui se fala da nossa arte Aqui se prepara E se divulga o nosso artista A nossa gente Essa é a minha função Há mais de 40 anos Flavinho Divulgando e trabalhando muito Pela cultura da nossa terra Uma cultura que inclui Uma cultura que ajuda as pessoas A saírem desse estado de solidão Desse estado de desocupação Por isso é que está entrando no ar Batendo um papo ali com o meu querido Flavinho do Acordeon Bom dia, Caba do Óculos Bom dia, Lázaro É um prazer novamente estar aqui Estou virando é freguês Estou virando é freguês Um abraço para o Coronel Botelho E sua família maravilhosa Para Marinha Para Valmira Para Conceição Para o João Lá no João Emílio Falcão A amiga Marcelina Futura prefeita Vice-prefeita de Sigefredo Pacheco E o meu amigo Pedro da Saúde Futuro vereador de Madeiro E para todos vocês De todos os bairros de Teresina Eu sou Lázaro do Piauí Mas estou nascido em Teresina E descobri que a minha sina É continuar trabalhando Pela nossa cultura Está no pronto, Flavinho? No jeito, está no jeito aqui Depois solta uma música aí Para o meu povo Eita, arrasta pé Arrasta cadeira É São João Pra que tanta fogueira Pra que tanto balão Tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz adivinhação Eu São João, eu não Eu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca No tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só tanto me enganou Saí correndo Lá pra beirão da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou É nossa terra Pra que tanta fogueira Pra que tanto balão Tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz adivinhação Eu São João, eu não Eu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Tanto que eu queria Danei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só tanto me enganou Saí correndo Lá pra beira Da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou E viva São João E viva São Pedro Viva Santo Antônio Eita São João bonito Rapaz Rapaz, tu gosta de São João? Gosto Tu é nascido aonde menino? Sou nascido no Crataiú, Ceará Ah, pra lá Tu é do Ceará Olha, eu tô daqui Mas tá com quantos anos tu tá aqui? Já tá com 23 anos que já tô aqui Já tô piauiense também Ah, tá piauiense Vim noventa e três Vem se salvar aqui, rapaz Passando baixo E esse povo bonito aqui Que tá do teu lado? Do meu lado aqui É o meu amigo baixinho Do forró Aqui do meu lado também Tô indo a cordel E o outro aí Acaba lá de Alagoas É E aqui meu amigo Fábio É Fábio Costa Esse time aí E tu tá tocando por onde? Mais particular Não posso nem divulgar Não, e hoje? Hoje? É dia domingo Hoje eu tô tocando toda lua Toda lua Vale o povo lá E amanhã eu vou estar Vim aí no Arraiá Que tem aí Aí na Vila Operária Aí perto da oficina Mafoá Service Do meu amigo Luiz Festona Grande lá Nós, amanhã, né? Inclusive você vai estar também Com certeza Amanhã, que é dia 13? É Vai estar por lá, tá bom? Eu queria dizer pra você Que você não sai daí Flavinho vai tocar mais um Que daqui a pouquinho Eu vou receber Messias Messina Compositor, violonista Músico de primeira linha Vou receber a doutora Giovana Teles Carlos Galvão Nós vamos falar aqui De uma ginástica Eles têm uma academia maravilhosa Como é que se prepara O cara pra dançar São João Esse povo que dança A quadrilha Vai falar aqui O que que se pode ser feito Pra eles ganharem resistência Resistência E vão receber Quixote Band Ó Tipo Big Band Quixote Band Banda Quixote Trocando em miúdo Trocando em brasileiro A gente vai Tomar um chá Beber um coco d'água Um caneco d'água E volta já já Pra trazer todas essas atrações Pra você Porque aqui é o Nossa Terra Um programa que mostra Toda a nossa gente Aqui na Antena 10 Nessa TV Que é o único que faz TV Do jeito que você gosta Não é não Flavinho? Com certeza Essa Antena 10 Não é não É não é não Pega no estado todo Pega assim até Tem umas que dizem Que pega Tem umas que dizem Que pega Não passa de campaió Não é não A lastra nesse Nesse estado todinho Canta pra nós Enquanto eu vou tomar Um caneco d'água Flavinho Flavinho do acordeon Participação especial Do sanfoneiro Toinho Viva Terezina Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na sua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim poder falar do meu amor Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na sua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revela minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Tô me queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Tô me queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Tô me queimando, tô me roendo Oh, shots é bom